Embora depois da posse do atual presidente Lula, esse número tenha diminuído bastante aqui em Brasília, mesmo assim a gente tinha ainda a informação de que alguns estavam acampados e a informação que a gente tem é que muitos deles se reuniram realmente de fato, principalmente pelas redes sociais e agendaram então essa manifestação aqui. A gente lembra que essas condutas elas podem configurar crimes contra o Estado Democrático e do Congresso a gente não tem realmente a informação de momento do que está acontecendo, a gente está aguardando receber os vídeos de uma equipe que a gente está paisana e que vai tentar trazer... ...na esplanada dos ministérios, a esplanada ela foi fechada nesse fim de semana, mas ela foi fechada para carros, como a gente vê os bloqueios, então as pessoas elas... ... ... ... ... ... ... ... ... ...